Música Acho que também tem uma outra questão importante no nosso desafio sobre chefia, que é conseguir fazer com que a equipe realize o trabalho, consiga os resultados que ela tem. E muitas vezes para conseguir esse resultado, a gente percebe que eu tenho que influenciar a organização para a minha equipe conseguir o resultado. Então acho que uma outra competência importante é a nossa habilidade de gerenciar a nossa network. De gerenciar o relacionamento que a gente tem com as outras áreas da organização. Quer dizer, não existe coisa mais desmotivadora para um funcionário quando o chefe dele não consegue influenciar a organização. Então nesse aspecto, eu sei que a maior parte de nós, quando a gente fala de lidar com o lado político da organização, da urticária, da brotueja, dizem isso, eu não faço. Mas a gente sabe que muitas vezes para conseguir fazer o trabalho da nossa área sair, a gente vai precisar influenciar outras áreas da organização. Então nesse sentido é fundamental que a gente aprenda a trabalhar nesse ambiente político, aprenda a criar relações que facilitem o trabalho da nossa área. E, de alguma forma, caminhando um pouco para terminar as minhas reflexões, eu acho que o grande desafio que nós temos nessa jornada da liderança é gerenciar a gente mesmo. Então, a gente viu que o tempo todo demanda mudanças na forma como a gente pensa, na forma como a gente pensa sobre nós mesmos, sobre o nosso papel, como que a gente se relaciona com os outros, como que a gente influencia os outros. Então entender como que o nosso comportamento está influenciando os outros, se essa influência é a que a gente esperava, ela depende demais de a gente conhecer da gente. Então, aqui eu vou dizer, um grande desafio nessa jornada é aprender. É aprender a autoconhecer e saber como que o nosso comportamento vai impactar. Quer dizer, eu também peço um pouco de atenção que transformação leva tempo. Quer dizer, essas mudanças pessoais, elas levam tempo para criarem raízes. Quer dizer, a gente vai fazendo progresso nessa jornada da liderança à medida que a gente aprende e muda, passo a passo, e, de alguma forma, conseguindo melhorar a nossa capacidade de influenciar os outros. Só para a conclusão, eu queria que vocês, de alguma forma, assistissem um filme. Ele é uma palestra daquele TED, do Doodle, que é um cara da Universidade de Toronto. E aqui ele traz uma reflexão sobre liderança que eu queria que a gente, de alguma forma, vivenciasse. Quer dizer, liderança normalmente tem uma discussão mítica de grandes transformações, de pessoas especiais que são capazes de fazer grandes transformações. E acho que o Doodle traz uma reflexão de liderança para a gente como a gente, gente normal. Gente que consegue transformar a vida de pessoas que estão com a gente. Então, eu só queria pedir agora que vocês assistissem um pouco esse filme. Ele é curtinho, acho que são cinco, seis minutos. E desejar para vocês uma boa sucesso nessa jornada da liderança que vocês estão começando. Grande abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma